A Pedra do Nengar Hoje ela é o segundo sítio arqueológico mais importante do Brasil Ficando apenas atrás da Serra da Capivara, no Piauí Onde nós temos pintura rupestre, aqui inscrição rupestre Onde são chamadas de Itacoatiaras E na língua tupi-guarani significa pera riscada, gravada, desenhada Ela tem 24 metros de comprimento por 2 até 3,80 de altura Onde muita gente pergunta o que significa Coisa que não tem como dizer a vocês porque É fundamentalmente primitiva, uma pessoa que veio em aproximadamente Entre 2 e 6 mil anos atrás E todo tipo de vestígio que pudesse ser relacionado a essas inscrições É levado pela água, já que em período de cheia, a água copa a pedra totalmente Certo? Então a arqueologia hoje trabalha com vestígio Então se não tem vestígio, não tem como dizer nada relacionado a essas inscrições Certo? Sendo que a gente divide ela em estilizações No caso a pedra do Engar tem 5 As antropomorfas são todas aquelas gravuras que você olhar e se assemelhar com os seres humanos Certo? Aqui seria um exemplo Uma provável pessoa andando, duas pessoas abraçadas Depende do ponto de vista de cada um Certo? Nós tínhamos essa daqui também, ó Com as pernas cruzadas e as mãos pra cima Nós tínhamos também as zoomomorfas que se assemelham aos animais Essa daqui seria um provável lagarto, um jacaré, alguma coisa do tipo Aqui uma provável ave no bater das asas E aqui muito parecido com o tamanduá Nós tínhamos também as fitomorfas que se assemelham a plantas, flores, frutos e sementes Como essa daqui seria uma espécie de abacaxi ou espiga de milho Nós tínhamos essa daqui também, muito parecida com uma bromélia Com a nossa região Aqui dois prováveis cajus, um lado do outro, caju e a castanha E aqui o provável cacho de uva ou de pitomba Só que tá mais pra pitomba, porque uva aqui também é difícil Nós tínhamos também as fálicas que se assemelham ao sexual masculino e feminino Porque o ombro primitivo cultuava muito a fertilidade da natureza Aqui no painel nós tínhamos várias Sendo que aqui muita gente acha parecida com o círculo feminino de hoje em dia E também nós tínhamos as cosmobônicas que se assemelham aos astros Como aqui no chão nós tínhamos estrelas Que segundo os astrônomos seria a constelação de Órion Certo? E se isso for verdade, se diga qual o grau de conhecimento deles? Por quê? Hoje em dia nós precisamos de instrumentos sofisticados pra poder observar os astros E eles naquele tempo já observavam perfeitamente Então aqui estrelas Logo aqui na parte de cima o sol Um semicírculo com uns tracinhos Estão todos bem? Estão rindo, não, eu quero subir Abaixo da terra E lá pra cima nós tínhamos sol, cometas E lá pra baixo também de símbolos terrestres Ou então seria uma espécie de calendário primitivo Onde nós tínhamos 114 pontos capsulares E multiplicado por 3 dá 342 Próximo ao gejo do ano Então isso aí é outra teoria relacionada a essa linha de pontos Certo? Muita gente também pergunta como foi feita essas inscrições Né? Tem várias teorias relacionadas a isso Uma seria A teoria seria Foi feita no tempo que a pedra é mole Essa daqui com os dedos Certo? Seria uma teoria absurda Por quê? No tempo que a pedra é mole era magma Lava vulcânica Não tinha nem quando você chegar perto Quanto mais com a mão Certo? É a mesma coisa ligar o fogo de casa e botar a mão dentro do fogo Certo pessoal? Então a teoria é absurda Outros acreditam que foi extraterrestre Com uma pichada de raio laser Atirando na pedra Certo? Só que essa teoria até agora não tem nada Comprovando essa teoria Certo? Então a teoria mais prova seria Com uma pedra mais dura Pegava uma pedra com um grau de dureza maior Começava a bater nessa rocha Depois jogava água e areia E começava a esfregar Até atingir a profundidade e o polimento que eles queriam Então isso é uma das teorias mais prováveis De como foi feita essas inscrições Certo? Calma aí pessoal Que eu já estou acabando E quem foi que fez? Provavelmente foram os paleoíndios Os índios primitivos que habitavam essa região Como eu disse no início da explicação A cerca de 2 a 6 mil anos atrás Certo? Então pessoal Alguma pergunta relacionada à pedra? Não Não? Pronto Se não tiver nenhuma pergunta pode ir ali para a sombra Certo? Olá de casar em Fagundes Hoje os alunos da escola Beatriz Loureiro Lopes Da cidade de Piancó Estão visitando este local maravilhoso Aqui na cidade de Ingá Podemos ver também aquela paisagem ao redor Do parque arqueológico da cidade de Ingá Onde também apresentamos aqui o museu E agora estamos aqui diretamente no local Como podemos ver aqui os professores Os alunos E ao redor Podemos ver aqui a imagem De um ângulo bem mais amplo De uma estrela Que vamos mostrar agora para todos vocês Aqui diretamente está muito bem Essa estrela aqui Segundo a estrela de Orion Que naquela época A astrome não existia Então os índios Que por volta de 6 mil anos A dois mil anos atrás Já marcavam também sua presença Aqui neste local Então como podemos ver É mais uma vez A escola Beatriz Loureiro Lopes Promovendo a educação de qualidade Portanto venha E participe do PRO-M Venha E se ingresse na escola Beatriz Loureiro Lopes Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto